Hoje eu e mais três patetas vamos sobreviver em apenas um bloco, só que na Naruto Jedi. A gente vai ter dez minutos pra ficar o mais forte possível e depois vamos tirar um mega PVP. Então assisti o vídeo até o final pra vocês ficarem sabendo quem foi o vencedor. Quatro blocos? Cinco do meio, cinco do meio. Cinco do meio, é. Deixa eu fazer um teste. Ah, é sério que você fez isso? Não, agora me fizeram comigo com o meio, né? Eu vou ver, Cris, só porque ele te bateu, mano. Muito obrigado, Pablo, por me defender. Então, resumindo, a gente vai ter dez minutos pra ficar o mais forte possível na Naruto Jedi, mano. Ah, vamos fazer assim também, quebrando as coisinhas e vamos aumentar a ilha porque não dá pra gente sobreviver nessa ilhazinha pequena, não. Sim, agora eu vou falar o seguinte, já que todo mundo, já tem quatro pessoas, por que a gente não faz, tipo, cada um tem uma coisa pra fazer? Vamos supor, um faz uma área, a outra fica... Vai, eu vou aumentar a ilha, vai, eu vou ser o aumentador de ilha. Mas como é que vai ser, vai fazer um PVP? Não, foi que eu falei, daqui, depois de dez minutos a gente vai tirar um PVP. Ah, então eu vou fazer uma duplinha, por que que eu não faço uma duplinha? Dupla? Mas antes... É, então, a gente tá em quatro aqui. Ah, a gente pode conversar. Antes de dez minutos nós somos amigos, né? É, a gente é amigo, antes de dez minutos a gente é amigo. Oh, vamos no dupla então, vamos fechar a dupla? Vamos fazer dupla, vamos fazer dupla, vamos fazer dupla, vamos fazer dupla, vamos fazer dupla. Não, 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 faz aqui hoje. Não, não, deve fechar não. Cc, 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 Cc. Não, calma, Cc é algo fedorento, mano. Ah, é verdade. Então, vai, vamos fechar a dupla, vai. É algo impedido. Quem vai ser? Um, tipo, vai dar uma ideia pra tirar a dupla. Ó, cada um no chat digitar um ou dois. Quem for um, um, vai ser um time. Quem for dois, vai ser um time. Um, dois, três e vai. Ih, calma. Deu errado, deu errado. É vocês fez contra mim. Não, não, deu errado. Vai, calma, muito tempo, muito tempo. Um, dois, três e vai. Opa, rapaziada. Todo mundo vai. Um, dois, três e vai. Ô, mano, calma, calma. Não, não, foi eu de novo. Calma, gente, calma, calma. Ó, calma. Tá muito bem. Vou dar a partir agora, vai. Ele lost, ele lost. E o Crinzo? E o Crinzo? Depois de mil anos de tentativa, foi, mano. Caraca. Amei, né, galera? Ninguém vai quebrar isso aqui, não. Ninguém vai quebrar aqui, não. O que eu vou ser muito duro, velho. Aí, quebrou, quebrou. Mano, eu não sei porque o Crinzo tá de Steve, mas tá vindo sim do aqui, bloco. Peguei, tá? Meu Deus, Steve. Peguei, tá? Sem. Bora fazer um negócio, Crazy. Então, cada um quebra cinco vezes pra ficar um... E vamos fazer uma coisa. Se vir espada, não vale usar a espada da Adam. É, cala a boca, Lai. Tá a fim de brigar? Já é, Crazy. Se vir de modo, Crazy. Não, não usa, não usa. Sem usar a espada da Adam. Tá, tá. Senão, a gente vai ficar dando hit e kill. E vamos fazer, tipo, cada um quebra... Seis lucky blocks. Quebrei, 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 quebrei. Minha vez, minha vez. Minha vez, minha vez. Ó, cada um quebra seis vezes, então. Pode ser? Pode ser. E me ajuda aqui também a aumentar esse negócio, mano. Eu vou construir, vou construir, vou construir, vou construir aqui. Não é tenso. Ô, mano, tá roubando pode não, hein? Ô, a gente é amigo ainda, mano. Cara. Não, não, não. Calma, por enquanto a gente é amigo. Calma, o PVP... Não, é o meu, peraí. O PVP vai demorar. Quatro. Ô, dá umas madeiras aí, Loche. Deixa eu fazer uma ferramenta pra todo mundo. Peraí. Sim, já foi. Não, é seis, é seis. Não, é seis. Aí. Aí, já foi, já foi, já foi. Ô! Caraca, mano. Não, pode ir me dando, pode ir me dando. Pode ir me dando, vai. Bora, Loche. Dropa. Eu? Dropa. Vai, Chris, vai, Chris. Não, eu quero pegar madeira. Eu quero fazer ferramenta pra todo mundo, mano. Ah, demorou, demorou. É, vamos fazer umas ferramentas. O cara é mal ladrão, mano. O seis dele é oito. É, ô, Loche. Eu peguei nada, velho. Dropa a madeira aí, dropa a madeira aí, ô, Loche. É, dropa aqui a madeira. É, vamos fazer ferramenta pra todo mundo. E aí, galera, vamos trabalhar. Aí, Chris, pega aí, Chris. Não, pode. Meu Deus, alguém acabou de pegar o Rinegar. Não mostra, não mostra, Chris. Eu vi o Rinegar, eu vi o Rinegar. E aí, Chris, eleita. Qual que é o bloco, galera? Esqueci. É esse aqui. Calma que eu tô ainda, Pablo. Vamos marcar o bloco. Vamos marcar o bloco. Vamos marcar o bloco. Deixa eu marcar o bloco. Calma aí. Marca aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Não, bate o Gilebe em volta. Aqui, ó. Coloca isso aqui, ó. Uma. Calma. Só aqui em volta. Meu Deus, tem muito bicho. Ô, mano, tem muito bicho. Calma aí. Pronto. Calma. Aí. Opa. Eu vi, eu vi, eu vi, Chris. Eu vi. Aí, beleza. Marquei. Aí, vai lá, vai lá, Chris. Cadê o Loche? Coloca as madeiras aqui no... Que você pegou aqui no baú, por favor. Beleza. Eu já dropei, velho. É minha vez, Prinzo. Ó, todo mundo aqui tem machado. Falta só mais madeira pra fazer picareta, mano. Ô, Loche, me dá. Loche, me dá. Loche, me dá. Olha esse moda aqui. Era o meu, era o meu. Me dá. Ah, pronto. O cara tem mega sword. Isso, obrigado. Ah, cadê o bloco? Posso quebrar? Aí, ó. É você, Chris. Ó. Ih. Eu quebrei errado, peraí. Burrão. Esse aqui é um dos meus modos, né? Eu tenho mais. Ó, dois, três... Não viu o que que é? Quatro, cinco, seis. Deixa eu pegar essa madeira só pra fazer ferramenta. Tá, agora sou eu. Agora sou eu. Deixa eu ver. Agora é o Loche, é o Loche. Ah, peguei o modo ruim, mano. É por duplas, velho. Toma aqui, toma aqui, Chris. Eu vou te ajudar, Chris. Toma aqui, ó. Tô com um modo muito bom. Toma aqui pra você, Chris. Não, tô com um modo bom também. Ah, valeu, mano. Ô, Lô, ô, Pablo. Você quer trocar de time, mano? Pode ralar se você quiser. E aí, Chris, né? Você que falou que por enquanto a gente é amigo? Sacanagem isso, né? Não, a gente ia só que o cara... Acabou, sai, Loche. Já a amizade já tá boa demais. Sou eu agora. Já tá boa demais? Cadê Loche? Coloca a madeira aqui, ó. Toma aqui, eu vou colocar a madeira aqui. Eu vou colocar a banca aqui no caso, Chris. Eu tô fazendo ferramenta pra todo mundo, time. Ué, acho que eu quebrei errado. O Chris, você tá com o modo? Tô, tô com o modo sim, só que eu não tô usando ainda. Você também, maninho. É isso, maninho. Eu tô com o modo muito bom, Chris. Relaxa, a gente vai ganhar isso aqui muito fácil, porque a gente é bom. Eu ainda nem comecei, relaxa. Vocês vão ganhar muito fácil. Deixa que eu fico pegando um bloco aqui pra vocês, pra aumentar a área. Relaxa. Não. Que lancadinha. Aqui, ó. Minha vez, Chris. Ó, fiz picareta pra todo mundo aqui também. Lógico que não. Lógico que não. Sai, Phil. Ah, mano. Pegaram, véi. Vocês são muito. Foi o Chris. Foi o Chris. Mano, é o modo ricordou. Você quer? Quero. Tô de renegar. Obrigado. Quero só madeira, mano. É da minha vez, beleza, Chris? Mano, eu só quis pegar uma madeira pra fazer a minha picareta, véi. Relaxa, mano. A gente é amigo, rapaz. Não, a gente é amigo. A gente é amigo. Fiz minha picareta. Hoje é legal, GG. É, vamos aumentando essa ilha aí também, mano. Dois, três. Vamos, vamos, vamos. Ganhou chakra, o cara. Ganhei chakra, mano. Que merda. Gente, dá pra fazer crafting, dependendo, hein, mano. Não, que chakra. Dá pra gente ficar pra só final de semana, filho. Opa. Minha vez, minha vez. Já foi mais de seis, hein. Minha vez. Nossa, não, Phil. Ele pegou um modo legal. Minha vez, ó. Ó, um. Não foi seis, não. Eu vou deixar vocês passar, vai. Ô, Pablo. Calma. É, vamos aumentar essa ilha aí. Eu não quero tirar PP nesse negócio minúsculo, não. É, então. Quatro, cinco. Seis. É, no meu não veio nada. Beleza. Um. Tá. Já tô aumentando aqui os bagulho também. Três. Quatro. Quatro. Todo mundo encontrando de um dia, galera. Seis. Agora sou eu. Agora sou eu. Vamos fazer assim. Ficou de dia, PVP, mano. Tá, aqui vai sair na PVP, ô, Crazy, ó. Crazy. Ele pegou o Baleon, né? Ah, eu vi sua arma aí, x2. Não, mano. Eu tô com uma forma muito boa. Deixa eu ver. Eu tô com algo legal também, só que eu ainda não mostrei. Eu não mostrei o meu ainda. Eu vou esperar. Quebra com picareta. Eu fiz picareta. Eu acho que o meu... Ih, eu já tô no 10 aqui. Desculpa, amigo. Aí, coisa. Beleza. Eu tô sem bloco pra aumentar, galera. Se não, aumentava mais. Ok, toma aqui, toma aqui, ó. Bloco aqui mais sem. Ô, para de quebrar, Crenzo. Pra você. Vem o... Não, não dá quebrar não. Toma aqui, Crenzo. Os caras... Os caras mó ganancioso, mano. Tudo quebrando aí os blocos, velho. Já avisei que vai dar merda isso. Nem pra ajudar a aumentar a ira, esses miseráveis... Eu tô fazendo... E aí, ó. Ó, beleza. Pronto. Calma. Aí. Porque eu tinha, eu aumentei. Minha vez aí. Calma. Vai, 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 vai. Como aqui, ó. Ah, tá. Não, não, não. Daqui, bro. Daqui. Daqui. Eu quero um. Dois. Que modo? Que modo? Que modo? É bom? Não. Vem o modo ruim, mano. Eu tô com um modo muito horrível. Você quer um modo bom, ó? Eu te dou logo o meu manto da chakra da Gyuki, tá? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Eu tô humilde. Eu tô humilde hoje. Eu não tô ladrão. Porque, mano, a galera tá comentando muito que eu sou ladrão. Minha vez, minha vez. Você é, mano. Desculpa aí se eu roubei o seu coração, bebê. Então ele é? É. Isso, mano. Bom, galera, já diria o ditado. Não dê asas para cobras. Tá falando que eu sou... Ah, lógico, né? A cascavel que eu tenho guardada. Crazy. Oi, maninho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Rapidão, ó. Rapidão, ó. Ah, esse é bom, esse é bom. É o Hinegan. Gente, meu negócio é muito bom, mano. Tem uma picareta, velho. Hoje o Pablo tá animadinho, né, rapaziadinho? Eu tô muito animadinho, porque, mano, eu tô namorando. Eu não tenho que contar. Não foi não, foi não. É o segundo ainda. Eu sou eu, sai. Galera, galera, dá uma atenção. Fala de novo, Pablo. Bom, galera, eu tô namorando e eu vou ter que contar pra vocês como foi. Sem ser virtual? Sem ser virtual. Posso contar? Você tá namorando mesmo? Conta aí, conta aí. Eu tô namorando. Eu tô namorando, posso contar? Conta, conta. Calma aí, vamos ver se tá dando o Pablo, vai. Ah, galera, ó, vamos lá. Tá, eu, tipo, tava... Vou fazer uma Crash Table normal rapidão, garante, tudo, mano? Já tem uma Crash Table normal. Ah, tá aqui, ó. Não, continua, conta a sua história. Caramba. Tá, galera, vamos lá. Eu tava, tipo, na rua, né, tipo, aqui na rua de casa meme e tal. E, bom, eu sou muito gato, muito gostoso. Eu comecei só mentiras. Calma aí, calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Deixa ele contar, deixa ele contar. Vamos lá. Tipo assim, eu sou bon... Tipo, eu não sou tão bonito. Mas eu também não sou, tipo, acabado igual o Crimson, tá ligado? E, bom, elas me viram. Eu tava na rua, cursando normal, pá. Tava mal, gente, tipo, bai, Marconi, baile de favela. Olha lá, tá ligado. E, tipo, sai daqui, Lote, já quebrou já, mano? Não, eu continuo contando essa história. Aí, o que acontece? Ah, mano, sai ligado que eu sou pegador, lobo mau e bonitão, ganancioso. Tá ligado, né? Vai lá, banco. Eu quero um futuro, não importa a circunstância. Porque eu represento o pecado da ganância. Bom, nisso, que eu tava, tipo, bem hot. Só daqui, Cris, deixa eu quebrar a do que bloco mesmo, mano. Aí, o que acontece? Elas começaram a, tipo, dar um papo em mim. Oi, gatinho. Oi, lindinho. Você tá tão bonito hoje. E pá, posturado, elegante, lacostado, gostoso. Safadão nos 30. Tudo isso. Ó o que eu não neguei. Tudo isso. E mais um boco, tá? Porque eu não contei porque eu tenho que deixar spoiler. E mais um boco. Bom, aí o que elas falaram? Ah, minha amiga quer ficar com você. Eu falei, mano, deve ser uma amiga maior, tipo, maior jabulani, né? O que é uma jabulani? Uma jabulani? O que é uma jabulani? O que é uma jabulani? Nossa, eu consegui madeira pra caramba. Eu não sei o que você pegou, hein, Cris? É, eu quero ver. Que madeira aqui, Cris? Que madeira aqui, Cris? Ó, peguei madeira pra caramba. Não, não, minha vez de quebrar aí. Continua contando, Pablo. Não, por exemplo, devolvo aqui lá. Só pra falar. Devolvo. Aí, o que acontece? Eu... O que é que tava foi esse, não? Oxe, eu vou contar a minha história, mano. Eu, marrom bombom, gostoso no azeite. Nenhuma menina vai negar, né? Porque eu sou o Pablão. E falei, mano, eu gravo Queenie. Ó, porque eu tive que tá caindo, né? Não, não, eu tive que tá caindo, porque, mano, o pai é pegador demais. Eu já fiz isso uma vez, né? Não, não, demorou. Então, olha aqui, Pablo. Hoje eu tô aqui... Não, eu posso contar? Não, calma, deixa eu falar com você. Hoje eu tô aqui, abertamente, tá ligado? Falando... Tá aberto pra mim? Não, calma. Pra todo mundo que tá aqui no vídeo, que você é o primeiro convidado do podcast dos Black, mano. Não, não é entendo. Galera, você vai sentar a Hot, porque, mano, o pai é quente. Para, para, para. Ó a merda que ele tá fazendo aqui, mano. Por que você tá fechando? É pra ser a perpetuada que ele vai fazer o Void, mano. É, tá fofinho, você que é bovinho. Tá confirmado, pode contar, mano? Não, já deu. Fala aí, fala aí, lógico. Aí, que acontece? Aí, que acontece, mano? Ela veio e pá, falei, e aí, gata? Aí, mano, eu fiquei com uma alfrega, né? Porque, mano, faz tempo que eu não beijo, né? Falei, mano, beijo, tipo... Ah, nos deu, é, cara. É, cala a boca aí, ô, Chris. Chris, eu não falei nada, mano. Aí, então, aí, mano, ela veio e tipo, Oi, isso é que ela, você é uma gatinha, pá. Pai, você é uma crocodália gostosa. Aí, que acontece? Aí, que acontece? Eu, pai, elegante, gostoso do azeite. Não neguei. Ah, você tá fazendo o quê? Pegou meu copo, né? Meu copo tava com uma água que passa ali, não bebe. Ah, sim, aquela benzida, né? Aí, aquela benzida. Aí, que acontece? Ela chegou em mim pra... Mano, trocou uma papo da hora, tá ligado? Eu, tipo, comecei a ficar... Eu não vou falar aqui no chat, né? Tá queimando a meia hora, você tá queimando a meia hora. Você tá queimando a meia hora, você tá queimando a meia hora. Você quer? Eu tô pegando um modo. Eu posso falar, eu posso falar, você vai da Pi? Você vai da Pi? Você vai da Pi? Não, por favor. Você vai da Pi, Chris? Vou, vai, fala aí. Não, Crazy. Mano, eu tava muito citado. É isso. Meu Deus. Aí, que que acontece? Peguei, eu peguei. Ah, peguei. Aí, que que acontece? Mano, ela começou a beijar, tá ligado? Quando ela começou a beijar, ela começou a crescer, uma laqueiazinha, né? Tá bom, gente. Chega, 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 já deu, já deu, já deu, já deu. Aí, rapaziada, não, eu peguei ela e depois a gente ficou, e pá. E, mano, hoje a gente tá namorando, tipo, não um básico. Mas a gente tá ficando, e pá, tipo, ela é muito gostosa, eu sou muito gostoso e tá... E a gente... E é isso, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Galera, vamos tirar o PVP. Pablo já falou demais. Cara, não é mais só você quebrar. Olha o Crazy, hein. Vamos tirar o PVP. Vou coisa da Pi, né? Não, tô falando, vai da Pi, né, mano? Óbvio que eu vou dar. Ah, tá não, dá o PVP. Só corta, porque eu tenho certeza que tudo que ele falou era mentira. E aí, galera, tá todo mundo pronto aí pro PVP? Eu tô, eu tô pronto, eu tô pronto. Calma aí. Ô, vale a espada da Adam? Não, não. Não. Pô, eu falei no corpo disso. Gente, vem te abrir aqui dentro, galera. Nossa, a sharinga do Sasuke, velho. Calma aí. Ô. Cadê? Ô, Crazy, eu te dei... Eu te dei um modo. Eu acho nada mais justo você me dar aquele modo lá, o 2, né? Ah, sim. Você me deu um modo. Você jogou fazendo a mesma coisa, quer? Não, não. Eu nunca consegui pegar. É mesmo, Crazy. Fala mal. Eu consegui, mano. Não, eu te dei o Rini e a sharingan. Ah, então eu tomo o Rini e a sharingan. No começo... Olha, tá vendo? Esse cara, ele não contribui, mano. Você pegou o meu outro modo. Eu peguei esse modo duas vezes, mano. Tá bom. Ai, tá bom. Pvp, então vem aqui. Vai aqui, parinha aqui. Vem aqui, parinha, rapazada. Vai. Mano, se tudo esses modos que você tá usando agora foi tudo meu que você roubou. Claro, eu não ia abrir Lucky Block. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. É bem hot. Vem aqui. Coloca aqui, Crazy. Para, papai. Não, não. Vamos tirar o pvp, mas vai ter que ser estratégico, mano. O canal faz sua estratégia, certo? Beleza, então. Como você pegou o Deus do Tsutsuki? Ah, você não viu? Mano, ninguém viu no pegando... Não, nem fui errando. Tá, enfim. Eu vi, eu vi, eu vi, ele tinha pegado sim. Você pegou mesmo o Deus do Tsutsuki. É como é que ele pegou, né? Você jura? Juro, juro, juro. Juro, juro, realmente, realmente. Eu não tô com o bagulho, não. Vou dar um hit pra você ver. Não, não, não. Tem problema, não. Eu consigo. Não tem problema, não. Não tem problema. Vamos fazer... Ô, Crazy, acho que nós chegamos no limite. Então, vamos fazer pula iluminatórias, então? Pode ser. Vamos aí, o Lost, então, primeiro? Pode ser, então. Vai lá. Vem aqui, Lost. Não, deixa eu e você, Pablo. Não, vamos aí, o Lost. Eu e você, Pablo. Não, vamos aí, o Lost. Vamos aí, o Lost. Vai, 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 o Pablo. Deixa eu ir com você pra final. Vamos aí, o Lost. Eu e o Lomino. Eu e o Lost, eu e o Lost. Eu escolho o Lost. Vamos aí, você, o Lost. Então, me dá esse Deus do Tsutsuki, hein, pô. Então, vai lá, 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 Lost. Sem espada da Adam, sem espada da Adam. Caiu aqui, é Vapo. Caiu aqui, eu não perdoo. Sem pular, não pode cair da arena. Caiu da arena, você se esquecer de cada. Vamos lá. Beleza, vamos. Tchau. E aí, mano, você não edicionei, eu batei em você, né? Que pena, né? Você é filho do... Pode ir, pode ir. Vamos. Você e o Chris. Vai lá, Chris. Você e o Chris. Ai, se eu for só pular aqui. Pera aí, pera aí. O Lost já morreu, enfim. É isso, foi um impacto mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Beleza. O que você tá usando? A kunazinha de início. Ela vale. Ela dá uma dança, não, calma aí, então. Não, a kunazinha de início vale. Não, mas você usou a kunazinha de início também. Não, eu não usei não. Eu não usei não, filho. Usei na mão mesmo, foi na mão. Você quer ir na mão então, ou a kunazinha de início? Ah, vamos na kunai. Então vai. Um, dois, três e... Valendo. Beleza. O Pepe de Barion, mano. Que da hora. Beleza. Não, isso daí é roubado. Calma aí, calma aí. Já começa por aí. Não, você tem minha kunai fora. É, e aí? Meloche, dá só a kunai aí, por favor, mano. Ele já caiu do mapa, já. Eliminado, sai do mapa. E aí, Cris, me arruma a kunai, mano. Eu joguei minha fora sem querer, velho. O Cris, sai do mapa aí rapidão, Cris. Porque agora é um x1 dos cria. E aí, Cris, você não vai me arrumar a kunai, mano? Calma, mano. Dá barra aqui, por favor, mano. Eu não tenho permissão. Não, deixa o Cris aqui. Ele tá de plateia, velho. Ah, tá. Ele sobrou o final, né? Esqueci. Eu amei você. Vai, Cris. Quando você falar, já. Um, dois, três, e já. Bom. É um modo forte o seu, hein? Oxi! Eu tô de kunai. Você tá sem kunai? Eu tô sem kunai, velho. 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 Calma aí. O Cris tá usando alguma coisa. O Cris tá usando alguma coisa. É, não, então. Reativa o modo. Reativa o modo, por favor. Eu não fui na kunai, não. Reativa o modo, reativa o modo. Tirei meu modo. Vamos na mão, velho. Vamos na mão. E reativei meu modo. Tá. Vamos na mão. Vamos na mão. Eu tô sem kunai. Eu tô sem kunai, vamos na mão. Vai. Um. Vai. Dois. Três. E valendo. Valendo. Ó, a galera do meu vídeo já tá ouvindo o barulho do meu mal sendo quebrado, mano. Porque eu tô fazendo o butterfly click. Beleza. Nossa, eu vou mostrar muito. Cala a boca, seu... Olha, mano. Ah, GG. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. A galera do meu vídeo conseguiu ouvir o barulho, eu acho. Porque meu microfone já tô vestindo o ruído. Ô, mãe, que modo é esse que mata o... Vai matar, vai matar, vai matar. Vou rir. Nossa, ele vou rir. Você achou que eu tava roubando? Não, não. Porque, mano, você matou o modo de... Vamos pro bebêzinho mais uma vez? Só pra, tipo, um roleplay e tal. Vamos, quer ir na mão? Vamos nós três contra, então, papo. Ser justo, vai. Vai. Ser justo, nós três contra. Ah, então. Vamos lá, mano. Nós quatro, olha o Locha aí, olha o Locha aí. Olha o Locha, fala aí, Locha. Entra na brincadeirinha, mano. Eu dei reis, mas eu tô de boa. Vamos aí, vamos aí. Pronto, Locha, já foi. Não, não, não fazia. Não, meu amigo, mano. Seu merdinha. Por favor, mano. Tô brincando, Locha. Olha aí, Locha, vamos ficar cada um na ponta. Todo mundo se conta, todo mundo se conta. Tá bem, Locha, e você? Na mão, hein? Vem, vem, Locha. Vai, Locha, entra aqui. O Locha tá roubando, certeza. Vem, Locha, na mão, na mão. E roubando, eu tenho nem OP, velho. Vai, um, dois, três e valendo. Tchau. Meu Deus, você sabe por que tem PVP? Caramba, hein, mano. Você tá em... Ô, Cris, você tá com que modo? Eu tô com o barinhão, mano. Caramba, enganha do Deus. Ele tá reativando o modo, velho. Ano, você não falou que não podia, uai. Vamos jogar. E aí, reativando o modo no meio do PVP, mano? Não, lógico. Você não falou que não podia, né? É uma regra. Ah, morri mesmo assim, galera. É isso. Ai, Crisinho, gameplays, mim, set. Não, jogou bem, jogou bem. E Locha. E Locha também. Locha, nós dois somos vencedores. Pode falar agora. Vem, que falta eu. Vem, que falta eu. Vocês são um fato, né? De novo, Crinzo? Então, eu aqui. Não, vamos aí, você. Eu morri, não, eu morri. Não, não, não. Não, peraí, sem Varza, sem Varza. Deixa eu reativar o meu modo, então. Vai. Deixa eu reativar, reativar pros fracos. Ah, por quê? Não, não. Não, e aí, Cris? Você não me desafiou? Vamos aí, pô. Não, pode finalizar. Meu Deus, estragaram o mapa. Agora acabou, agora acabou de vez. Agora acabou de vez. Tchau. Tchau.